Próxima terça, sete e meia da noite. É o fim do mundo! Adrian! Adrian! Vou voltar o mais rápido. Valeu, pô. Se comportem. Até logo. Perfeito. Que bom que eu te liguei, Marinette. Como eu posso te agradecer? Marinette! A borboleta ficou peruca de novo. Mas qual é o problema com o mundo de hoje? Por que é que tudo ficou tão complicado desse jeito? Como é difícil se adaptar quando a gente aprisioneia no passado. E é por isso que eu vou te dar o poder de simplificar o mundo à nossa volta. Simplificação! Para, piloto. Não tá dando pra ver os carros. Para? Ah, aqui. Ah, a gente tá caindo. Me entregue aos piráculos e em troca eu vou dar palinhas para vocês. Legal! Ele quer pegar os seus miráculos. Ah, mas eu tô cansada do meu miráculos. Eu não quero mais ele. Eu também não. Isso de super-herói é super chato. Isso! Isso! Assista a este episódio duas vezes seguidas.